A mídia tá falando é tudo. Ô, Sofia, ninguém para o trem, mas o que te faz parar o trem? Tem alguma coisa assim que você fica assim muito... Sabe, assim, que você fala assim, para trem, para tudo, para trânsito, eu não admito isso, tem alguma coisa assim que você... Desrespeito, né, desigualdade, maldade, não gosto de maldade. Não tem vez com você de jeito nenhum. Tem humildade de todo mundo e a minha equipe sabe, então tipo assim, Ah, é, eu vou para a balada, fico na pista, gosto de, depois do show, se deixar, eu estou na pista, estou curtindo com a galera. É verdade que eu já vi. É verdade, eu acho que a humildade é uma dessas... Maldade, eu não gosto, tipo, de gente que quer o mal do outro, odeio. Não tem vez, de jeito nenhum, né? Agora, Vanessa, deixa eu falar um negócio com você. Não da vida da pessoa, Deus me livre, da minha, né? Da minha vida, louco. Maldade eu tiro, acabou a vida. Exatamente, ó, deixa eu... Vem aqui comigo com a Vanessa, porque assim, uma vez eu fiz um evento com a Sofia e foi... Cadê? Aí, você fala para ela, não vou ouvir. E aí foi no dia da Consciência Negra, aqui em São Paulo, lá no Enbi, um evento gigante. É lindo. E tinha tanta criança, tantos jovens, tanta molecada assim, adora a Sofia. Agora, eu quero saber o seguinte, se a Sofia tem um sonho de criança que ainda não realizou. Ô, Sofia, você tem algum sonho de criança que ainda não realizou, não? Vários, né? Ah, eu sabia! Eu ainda sou criança de peixe sonhadora, amor. Você é pisciana? Aham, e eu... Que dia? Dia 22 de fevereiro. Dia do aniversário da minha filha! Olha só! Amiga, por isso que a gente... Dia do aniversário da minha filha e do meu pai. 22 de fevereiro. Chique. Chique, chique. Ah, eu quero também. Você é peixe também? Não, eu sou leão, mas... Não, não, não. Vai, vai... Não, só peixes. Só peixes entendem peixes. Poxa, você quer não me fazer com o negócio? Faz com ele. Pronto. Peixes é peixes, né, amor? Não tem outro. Eu amo o seguinte. Mas ser um ascendente é, hein, Leandro? Inclusive, na minha equipe tem vários piscianos, sabe o que dizem? Pra trabalhar com a... Que dizem, tem estudiosos, astrólogos, espiritualistas que dizem que peixe, por ser o último signo do zodíaco, é a última reencarnação. Ah, mas tudo bem também. Não, porque eu vou noíto, eu tô noíto, amor. Eu não vou entrar nesse papo de signo, tal. Eu vou noíto, dizem. Não vou entrar nesse papo de signo, porque... Eu já tô ótima, porque vai que na próxima vida eu venho bem sofridinha. Eu não vou falar nada de signo, porque o meu signo é o melhor que a Leão, então eu não vou entrar nesse papo, não. Mas eu quero entrar no papo, que é o seguinte, você esteve em Lollapalooza, né, meu amor? Com peixe? É porque eu vou entrar no assunto de signo, você falou. Não, eu falei, eu vou sair, eu não vou entrar no assunto de signo. Gente, isso é muito especial. Sim, estive lá. Eu tava aqui super falando da reencarnação, ele jogou. Eu não vou entrar no assunto de signo e tal, mas eu vou entrar no outro assunto que é Lollapalooza. Mas você gosta do signo de peixe? Amo. Ah, tá. Então era sobre isso que eu estava esperando. Então faz isso. Ah, que susto. Amor, ninguém fala mal do meu signo. Que ódio, não corta o assunto sem falar que você gosta dele. Agora podemos pular.